O que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda E o tempo faz verdade nos seus olhos, deixa ver Solidão acusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena De um outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos E me diz então Valeu, foi bom, adeus Joga pra cima, galera! Não vou chorar Nem vou me arrepender Fui eterno quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar Nem vou me arrepender Nem vou me arrepender Fui eterno quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Botei as fotografias Coloquei numa caixa vazia E que restou E que restou do amor Não vou chorar Diz aí pelo jardim Foi eterno quanto durou Pois sincero nosso amor Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos teus olhos deixa ver Solidão acusa Foi tão bonito Tão intenso Tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela Cada dia uma nova cena De outro mundo Te chega Me beija Me olha Nos olhos E me diz então Valeu Foi bom Adeus E a galera vai sair do chão Não vão chorar Diz aí galera Vai! Não vou chorar Foi eterno quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Não vão chorar Mais uma vez Diz aí Não vou chorar Foi eterno quanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Cor Quem gostou dá um gritão! Grafite! 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 Lê-Lê-Lê-Lê-Lê, Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê구요 Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê-Lê bile O céu sem estreira Uma praia sem mar Amor sem carinho Vamos sem regras Carnaval sem festa O jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do seu amor Tô enganado o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vambora galera, vai! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá Pra ficar, pra ficar sem te ver Se cem por cento você Vambora! Vai! Lê, lê! Lê, 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 lê Diz! Lê, lê! Lê, 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 lê Fala queijo! Está dancindo o humor, moda descindo Sem ver sem novela, arco-íris sem flor Chica de sinana, fé não sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Tô enganado o coração, tô ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor Não dá mais pra segurar, e a galera vão tirar o pézinho do chão Vambora! Tirei! Vai! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Se cem por cento você Fora! Bora! Lê, lê, lê Lê, 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 lê É assim que eu me sinto, longe do seu amor Tô me enganando o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem ter jeito sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vamos tirar o pézinho no chão, vai! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar Sem te ver, sou cem por cento você Segura! Oi! Lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê, lê Lê, 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 lê Uh, lê, lê Olá, Alex Lê, 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 lê Lê, 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 lê Uh, uh Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra gr trustar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarrador Chiclete pra gruardar no seu juízo Chiclete pra colar na dabaixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra garela é chicletão Não é lambada, não é, não é perengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lambada não é, não é perengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Chiclete Roba, roba Chiclete Roba, roba Segura a cabecinha de boa Chiclete Opa, opa Chiclete Opa, opa Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera chicletão Não é lampada, não é, não é berengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Champada não é, não é berengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é chiclete com banana Chiclete Opa, opa Chiclete Opa, opa Simbora! Vamos simbora galera! Chiclepe 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 Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera é chicletão Não é lampada, não é, não é perigo, não é, sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana, não é, não é, não é, não é, não é, não é, qual é, qual é Chiclete com banana, chiclete Oba, oba Chiclete Oba, oba Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete, quero chiclete E a mãozinha da galera no último pra fazer palminhas Vai, 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 vai Chiclete, chiclete E eu quero ver a galera com a gente Só vocês, chiclete, chiclete Quero chiclete Grafite Chiclete Chiclete Opa, opa, chiclete, chiclete Rancur, conectados em grafite Quando você falou que estava feita e me pensei que era brincadeira A gente não podia nem pensar e se apaixonar Mas já que começou, eu vou deixar nossa mão na geladeira Agora só tem que essa vida inteira é para te amar Quando você falou que estava feita e me pensei que era brincadeira A gente não podia nem pensar e se apaixonar Mas já que começou, eu vou deixar nossa mão na geladeira Agora só tem que essa vida inteira é para te amar Eu juro que meu coração vai ser só seu Que seja feita a vontade de Deus Eu juro que meu coração vai ser só seu Que seja feita a vontade de Deus O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração Sei lá, quando você falou que estava feita e me pensei que era brincadeira A gente não podia nem pensar e se apaixonar Mas já que começou, eu vou deixar nossa mão na geladeira Agora só resta viver um pro outro coração Agora só resta viver um pro outro coração Eu juro que meu coração vai ser só seu Que seja feita a vontade de Deus O ensino que isso, nossa união O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração Eu juro que meu coração vai ser só seu Que seja feita a vontade de Deus Eu juro que meu coração vai ser só seu Que seja feita a vontade de Deus O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração O ensino que isso, nossa união Agora só resta viver um pro outro coração Agora só resta viver um pro outro coração Gola Paulinho Cara, caramba, cara, cara, ou Vem viver no verão, quem tu te salvou Eu junto com a leão, hoje sou seu amor Você cara, verdade, caramba que tenho de amor Essa luta é minha vontade, eu mudo de jeito digno Eu só curte a braça e te prendo, os raios do sol Misturo o futuro e o presente, a bola é a flora pro farol Sem essa de caro ou coroa, caramba eu sou camareão O amor chala abençoa, tá combinado então Se eu sou o problema eu navego, o jeito do coração Mas toda a fé corre em teu viço, o brilho desse verão Vem viver no verão, quem tu te salvou Eu junto com a leão, hoje sou seu amor Cara, 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 ô Cara, 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 ô É de cama, cama, é de cama, leão, ai, 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 é de cama, leão, ai, 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 é de cama, leão E o pacote abraço de dedo, nos raios do sol Vestido o futuro e o presente, agora eu vou lá pro farol Vem rezar de cara ou coroa, caro mesmo com o camaleão O amor oxalá abençoa, tá combinado então Eu sou poema e eu navego, do jeito do coração Na banda até corrente eu vi isso, meu brilho desse verão Vai! Cara, caramba, cara, cara, ô 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 Vem viver o verão, vim putin' armado Eu sou camaleão, hoje sou seu amor Cara, 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 caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Camaleão, camaleão Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, ô Ai, dai, no Sorria, ai, dai, no Pra vida, ai, dai, no É como um sonho pra você Ai, dai, no Sorria, ai, dai, no Pra vida, ai, dai, no É como um sonho pra você Serão você, mas o homem será A paixão corrente que tá tentando voar Dia de noite pro homem é fé Tira aqui a corrente e veja qual é É, 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 é Ai, dai, no Sorria, ai, dai, no Pra vida, ai, dai, no É como um sonho pra você Vida que queima, eu estourei Falei o que sonhei, que sonhei Quero o que plantei, que plantei Foi o que sonhei, ai, dai, no Ai, dai, no Sorria, ai, dai, no Pra vida, ai, dai, no É como um sonho pra você Vida que queima O medo é terno e o desejo de amor Mas tem de lembrar Vida é viver e não chorar Vejo que chorei, que chorei Falei o que sonhei, que sonhei Quero o que plantei, que plantei Uh, uou, uou, uou Ui, 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 ui Now, ui, ui way, ui, ui sorria, ai, dai, no Pra vida ainda, é como um sonho pra você Sergiu na quebrança, vai! Ai, ai, no, sorria, ai, ai, no, pra vida Ai, ai, no, é como um sonho pra você Ai, ai, no, sorria, ai, ai, no, pra vida Ai, ai, no, é como um sonho pra você Olha, galera, 106 FM Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de piratas que eu te abracei E rompei seu coração De aladim Feito e eu cheiro Pra você gostar de mim De arequim Gente, eu compro Muito louco, muito afim Quero ter beijo molhado de açúcar Tô fissurado com isso, maluca São vinte e cinco anos de paz Do corpo internacional Morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor E morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor Fui pescador e até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de piratas que eu te abracei E rompei seu coração De aladim Do corpo internacional Morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor E morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor E morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor E morena, me dá um beijo Depois eu te dou o meu amor Grafite! Acho que não tá tudo certo A gente tá se comprando demais Tá querendo perfeição Meu amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixa o detalhe de lado E escute a voz do coração Amar é nosso desafio Deixa de lado nossas diferenças Dolidão não compensa Dolidão não compensa Com manso todos iguais Se brigar depois se quer mais Não pode ser tão complicado Ao se entregar essa paixão Chorei demais, chorei demais, amor Chorei demais, chorei demais, chorei demais Amor, chorei demais, amor Ao pensarem de perder Eu te amo, não tem jeito Deixa os detalhes de lado Assim fica tudo perfeito Eu te amo, não tem jeito Deixa os detalhes de lado Vamos viver do nosso jeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acho que não tá tudo certo A gente tá sobrante demais, tá querendo perfeição Meu amor é perfeito, temos os nossos efeitos Deixa o detalhe de lado, escute a voz do coração Amar é nosso desafio Deixar de lado nossas diferenças, dole não nos compensa O manso, todos iguais, se brigar e depois se quer mais Não pode ser tão complicado ao se entregar a essa paixão Jorei demais, jorei demais, amor Jorei demais, jorei demais, jorei demais, amor Jorei demais, amor Ao pensar em te perder Eu te amo, não tem jeito Deixa o detalhe de lado, assim fica tudo perfeito Eu te amo, não tem jeito Deixa o detalhe de lado, vamos viver do nosso jeito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor Que saudade de você Tenho misera a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vi você gostei O segundo é você que vai virar Meu amor Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Tem que ter essa paixão Uma angorinha só Não faz verão Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amados Vem voando pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu uninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você, sai do show, vai! Amor, que vontade de você, vem me ensinar a perceber, os segredos desgabou. Pequena, quero tanto te dizer, que eu não vivo sem você, um segundo, é você que vai virar, meu amor. Bota fogo na minha vida, pra aquecer meu coração. Já não vejo mais saída, não me diga não. Pra ficar tudo perfeito, tem que ter essa paixão. Boa, boa, vem direto dos meus braços, quero ter os teus amados, vem voando pra me ver. Boa, boa, vem voando pro seu ninho, pois ninguém vive sozinho. Eu não vivo sem você, vamos embora galera! Eu não vivo sem você, vamos embora. Eu não vivo sem você, vamos embora. Parará, eu! Parará, grafite! Vamos lá, Karim! Fã Clube, conectados em grafite! Subiu a finidade cantando, pensando em contra teu amor E o brilho entre os olhos sorrindo, me pergunto de repente a paixão de uma culpa é firmada de ser abrigo Amada minha mulher, famosa por ser companheira És o esbelho da fé, na luta de ser verdadeira Abraçar esse teu homem, que sempre fia toda a vida Pra tudo e pra toda hora, a nossa festa vai rolar Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Te amo Vambora Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Te amo E a galera da Tribo Grafite com a gente Subiu a ferida cantando Pensando Em contra meu amor E o brilho Entre os olhos sorridos Me pergunto de repente a paixão de uma culpa é firmada de ser abrigo Amada minha mulher, famosa por ser companheira És o esbelho da fé, na luta de ser verdadeira Abraça esse teu homem e simplificando da vida Pra tudo e pra toda hora Nossa festa vai rolar Diz aí a carinha, vai lá Amor Amor, amor, não me canso de falar Vai lá, Brenna Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Não me canso de te amar Amor, amor, não me canso de falar Não me canso de dizer Te amo Vai, oh Grafite Olha o que a janela é feijo, janela é careta, vizinho Vizinho sem roupa, vizinho com roupa, vizinho Curtindo na roupa, está no varal Olho só por olhar Olho pro telhado, vejo o telhado, goteiro, 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 andando a noite inteira, assim não dá Olho pro espelho para ver se vai mudar Olho Que Olho Olho só por olhar Viaje louca, viaje pura Viaje pura, fiz a donzela pela janela, eu vou, eu vou Vou pra Salvador Vou cantar Vadaue, vadaue Abraçar o negão do Ilê Vou dizer Arerê, arerê Oi, 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 oi Vou pra Salvador Uh, 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 uh Viaje louca, viaje em bela Vem aquela ilha pra ir com ela Sobre de cuca, cabeça feita A forma normal Vende dois, mola, querendo um dólar Correm da sacola, é Tô natural Fumando cachimbo, rapaz vai surgindo Fumando cachimbo, rapaz vai surgindo Passarinho na janela do vizinho vai voar Fumando cachimbo, rapaz vai surgindo Fumando cachimbo, rapaz vai surgindo Passarinho na janela do vizinho evacuar Olho da janela, fecho janela, careta, careta Fecha, greta, greta, cabo Vizinho pensando em ser rei ou pano na real Olho só com o olhar Lê, 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 fumando cachimbo A paz vai surgindo Lê, 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 fumando cachimbo A paz vai surgindo Passarinho na janela do vizinho evacuar Lê, 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 fumando cachimbo A paz vai surgindo Lê, 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 fumando cachimbo A paz vai surgindo Oi, 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 oi Passarinho na janela do vizinho evacuar Fã clube conectados em grafite Com as peças Que remove modem a desfível loutum Foi buscar o suspeiro que tem seu coração Basta fé então De ritual de devoção O Himalaia O Himalaia O Camalei de uma boa ação Pra sentir o choro forte do irmão Do passo a passo eu sigo o meu tempo Vou fazendo minha obrigação Esse é o Tipaolo Que a truleque pra sua visão Ei, Raja, Raja Solta o seu filho pro mundo e ensina Ei, Raja, Raja Eu louco Ae, Tindana Por quê? O que vem do Oriente Fala o seu Ocidente O que vem do Oriente Fala o seu Ocidente O Hei MP Azerbaijan O Mahatma O Mahatma Mahatma Grande Grande E o loutum Right Titerê Cadê você? O Titerê 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 O our Raja Titerê Titerê O Loutum É dançar com você Cadê? O Titerê 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 O our Titerê Titerê O Loutum É dançar com você Pra navegar com o axé Passear nos seus caminhos Onde tá deixando do seu ninho Onde de ouro, tu não me deixe sozinho Ei, raja, raja Solta o seu filho pro mundo ensinar Ei, raja, raja E o louco, ae, me banha Porque o que vem do oriente Balançou o ocidente Porque o que vem do oriente Balançou o ocidente Mahatma, Gandhi, Gandhi, Gandhi O louco, o titere, cadê você? O titere, 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 titere O louco, vem dançar com você Cadê? O titere, 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 titere O louco, vem dançar com você Boa fé Que remove em montanha Descrive o louco Foi sofrer um suspiro que deu seu coração Esse é o tribo ao louco Que abre o leque pra sua fusão Ei, raja, raja Solta o seu filho pro mundo ensinar Ei, raja, raja E o louco, ae, me banha Porque o que vem do oriente Balançou o ocidente E o que vem do oriente Balançou o ocidente Mahatma, Gandhi, Gandhi, Gandhi O louco, o titere, cadê você? O titere, 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 titere Oh, 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 oh Titerere, titere, titere, titere Oh, 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 o titere Titere, o louco, vem dançar com você Cadê? Oh, Chitere, 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 Chitere Oh, Chitere, Chitere, por no cuento saco de você, cadê? Oh, Chitere, 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 Chitere Oh, 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 Chitere Oh, Chitere, Chitere Oh, Chitere, Chitere Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Minha flor bonita, minha linda flor Minha flor bonita, minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando todo alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então, diga que valeu O nosso amor não vai poder se eternizar Ficou pra trás Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Que pena Ficou pra trás 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 A felicidade ama Choro, mas deixo um sorriso no ar Nada pode me assustar Donos do mundo que querem sujar A felicidade ama Cantando reggae Pelos percusso brotar Pérez, legras, pacientes no ar Muita história pra contar Esse reggae bate palmas Pegou os braços para o alto Nosso suco e tua de força Nosso suco e tua de força O vampiro da cidade Que se me demora O meu sangue dolorido Pensei, eu cagará Esse canto que me leva Aririo Esse sonho que me leva Aririo Esse paço que me leva Choro, mas deixo um sorriso no ar Nada pode me assustar Nada pode me assustar Donos do mundo que querem sujar A felicidade ama Cantando reggae Pelos percusso brotar Pérez, legras, pacientes no ar Muita história pra contar Esse reggae Esse reggae bate palmas E com os braços para o alto Nosso suco e tua de força Nosso suco e tua de força O vampiro da cidade Que se me demora O meu sangue dolorido Esse, 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 meu cagará Esse canto que me leva Aririo 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 Grafite! Van Clube, conectados em grafite! Viva! Van Clube, conectados em grafite! E aí, babá, Jamaica E aí, Bob, Malinho, chuva Jamaica Sou o Rastafari E aí, babá, Jamaica E aí, Bob, Malinho, chuva Jamaica O toque de puro prazer Deus é comigo, o negro vale Reggae, o toque seja Eu sei, e amor Em Salvador E aí, Live, 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 Live In Salvador Eu sei,Labo,icano Eu sei,Wey, Live,nell, Eu Paô Sempre, Ε oxygenante Simon Sou o Rastapari, eiei, papá Jamarca, ebope, malinho, chupa Jamarca, sou o Rastapari, eiei, papá Jamarca, ebope, malinho, chupa Jamarca, o toque de puro prazer Desai comigo, o negro, malinho, perdi O toque de puro prazer Em Salvador Rechinago Em Salvador Em Salvador Rechinago Em Salvador No Jlak No Jlak Uuuuuh, yei, 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 yei O que é isso? 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 Tão bela flor de laranjeira O que é isso? Diz! A turma da montilha, é isso? Vamos embora galera, tá legal? Vamos embora! Vem amor, me dê a mão, vem fugir pra aquela estrela, e deixa a dor no coração, não passar de brincadeira, você é um pecado de bolero de Ravel, E a beleza do mar, beijando o céu, navega à toa numa boa, navega o meu teu doce sorriso, entre os seus segredos, com os seus delírios, E a luzinha é saber que um dia, em seu passo eu posso voar, e ainda molha seus cabelos, com o perfume da água do mar, ai ai ai, pode ser, Que esse amor seja o mais doce sofrimento, não me faz feliz nesse momento, se o ciúme é próprio do amor, pode ser, Que o amor nunca tenha feito parte da sua vida, mas tiver sua chance querida, todo espinho faz parte da sua flor, Vem amor, vem amor, vem fugir pra aquela estrela, e deixa a dor no coração, não passar de brincadeira, você é um pecado de bolero de Ravel, E a beleza do mar, beijando o céu, navega à toa numa boa, navega o meu teu doce sorriso, entre os seus segredos, com os seus delírios, E a luzinha é saber que um dia, em seu passo eu posso voar, e ainda molha seus cabelos, com o perfume da água do mar, ai ai ai, pode ser, Que esse amor seja o mais doce sofrimento, não me faz feliz nesse momento, se o ciúme é próprio do amor, pode ser, Que o amor nunca tenha feito parte da sua vida, mas tiver sua chance querida, Vem amor, vem amor, me dê a mão, vem fugir pra aquela estrela, e deixa a dor no coração, não passar de brincadeira, Vem amor, vem amor, me dê a mão, vem fugir pra aquela estrela, e deixa a dor no coração, não passar de brincadeira, Vão sim faismão da galera! Vão sim fazer galera! Posso sentir Cheio com a toca na sua mão Plantar e cantar a beleza da vida Me faz querer seu coração O que será Que a noite é tão linda como você Os pincelos da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Daqui do alto eu te pego Daqui do alto eu te espero Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Parece que tudo termina carinho Você é tão linda que eu tô sozinho A onda do doce, vereia do mal Princesa do céu, quero namorar E a galera Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou E a galera Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Vamos embora Posso sentir Chego a tocar na sua mão Plantar e cantar a beleza da vida Me faz querer seu coração O que será Que a noite é tão linda como você O que será essa lua E deixa tudo acontecer Vai galera Daqui do alto eu te vejo Vai Daqui do alto eu te desejo Daqui do alto eu te pego Já peguei Daqui do alto eu te espero E ae Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Vamos embora Galera Vamos embora Vai Vai Oi Vamos embora Vai Olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura nas cinturas dessa menina e bate o trenzinho Segura nas cinturas dessa menina e balanço um pouquinho Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura nas cinturas dessa menina e bate o trenzinho Segura nas cinturas dessa menina e balanço um pouquinho Vai Vai na quebrança Eu tô camaleão, vou ter camaleão Essa é a música, eu aplicando sua boa Jogando o corpo pra lá e pra cá Porque se fala, eu quero ir embora Eu vejo o rei belíssimo, vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, é, eu tô na galera Eu vejo o rei belíssimo, vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão